Integrado no circuito Equestre Regional Porto e Norte de Portugal, Ponte de Lima acolheu no passado fim de semana a final do Campeonato Regional de Equitação de Trabalho entre Douro e Minho, o concurso de saltos regional e o Campeonato Regional de Dressage Norte. A Dressage é como uma dança, aquilo que tem que haver uma conexão entre o cavaleiro e o cavalo e quando fazem exercícios como se fosse o balé, a Dressage é isso tudo, é como uma coreografia quando tudo tem que ser perfeito e claro que as coisas às vezes nem saem como a gente quer, como tudo na vida, e no fundo é Dressage, é mesmo isso. A decorrer na Expo Lima, este é mais um evento que dinamiza Ponte de Lima e que promove a sua estratégia de destino equestre nacional e internacional. O principal objetivo é nós darmos oportunidade a novos cavaleiros, a cavaleiros que estão a iniciar a competição, mas também a cavaleiros amadores, de poderem participar, de poderem ser julgados, para poderem evoluir, e a nós darmos a oportunidade e ativarmos a competição de iniciação. Os concursos são da organização da Câmara Municipal de Ponte de Lima, sendo que contam com o apoio da Federação Equestre Portuguesa. A Câmara Municipal de Ponte de Lima